Esse acidente envolvendo uma moto ocorreu no Jardim Albuquerque, na avenida Juscelino Kubitschetti, cruzamento com a rua Miguel Giane. Um homem de 42 anos, que pilotava uma Suzuki, invadiu a via preferencial, sendo atingido por uma van de passageiros. A van seguia pela avenida e a moto descia a rua Miguel Giane, cruzando a preferencial, batendo a lateral da van. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido por equipes do SEAT e SAMU e encaminhado ao hospital pronto-socorro. O condutor da van, também de 42 anos, e os passageiros nada sofreram. Também no horário do almoço, outro acidente de trânsito foi registrado. Só que dessa vez, aqui no cruzamento entre a rua São José e a avenida Manuel Mendes de Camargo. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente após a colisão, um motociclista acabou caindo justamente aqui e bateu a cabeça neste local. As marcas de sangue ainda estão sobre o asfalto. Um motociclista de 54 anos é Valdir Coral, contabilista em Campo Mourão, e ficou gravemente ferido. De acordo com informações, o veículo seguia pela rua São José, sentido avenida Capitão de Bandeira, Manuel Mendes de Camargo, enquanto a moto pela avenida, no sentido centro, Lar Paraná. Quando o condutor do carro cruzou a preferencial, colidindo contra a mesma. Eliel, gerente de uma mecânica de carros na esquina, presenciou o momento do acidente. Da Exporte, acho que não viu ele pelo ponto cego ali, acabou colidindo, né? E ele veio a solo, coitado. E, infelizmente, é muito triste, cara. Mas a gente já correu, já pedimos socorro rapidinho pela ambulância do SAMU, veio o corpo de bombeiro, avançado, já socorreu ele rapidinho ali, e pedindo a Deus que tudo dê certo agora, né, Lado Lino? Porque o negócio foi feio. O capacete dele veio parar nos meus pés aqui. Mesmo com a jugular fechada, mas que estava um pouquinho frouxa, ele veio rodando, o capacete saiu e ele bateu de cabeça ao solo. É muito triste. Com a força da batida, Waldir ficou inconsciente. Ele perdeu bastante sangue. O motorista da Exporte nada sofreu. A gente deslocou o mais rápido possível que a gente conseguiu dentro da segurança, né? E aí, chegando no local, lá confirmou a situação. O motociclista estava inconsciente, estava com trauma grave de crânio, né? Perdeu bastante sangue ali no local. E, de pronto, já começamos a fazer os primeiros atendimentos. E a nossa central também aqui já acionou, sabendo da gravidade, o suporte avançado do SAMU, né? Que demorou ali, acho que nem dois minutos já chegou praticamente junto com a gente. Iniciamos os protocolos de atendimento, né? Aí, essa vítima, ela teve, já no começo ali, ela já teve uma parada cardíaca, né? Rapidamente, a gente conseguiu reverter essa parada, né? Aí, o médico ali tentou fazer todo o procedimento dele de intubação na vítima, só que era uma vítima bastante grave, estava com muita secreção ali, estava muito difícil conseguir fazer ali na cena uma intubação. Mas, conseguimos manter ela estável até colocar dentro da ambulância. Dentro da ambulância, assim que colocou dentro da ambulância, ela teve uma outra parada. Rapidamente, a gente conseguiu reverter ali com o médico. O médico rapidamente conseguiu drenar o sangue ali da boca da vítima, né? Das dias aéreas e já conseguiu entubar a vítima. Aí, a partir desse momento, a vítima ficou estável daí, né? Aí, conseguiu manter ela estabilizada daí para poder fazer o transporte para o hospital. Segundo testemunhas, o capacete de Valdir se soltou de sua cabeça, sofrendo ferimentos gravíssimos. Ele foi encaminhado ao hospital pronto-socorro. Provavelmente, o capacete, ele saiu. Ou ele devia estar com a jugular solta, né? Ou ela mal presa ali, né? Que na hora da pancada, provavelmente, o capacete voou e ele veio bater com a cabeça no chão, né? Então, ele teve um trauma bastante grave ali em crânio. E aí E aí Obrigado.